Vamos agora continuar no acidente que aconteceu na madrugada de hoje, acabou vitimando um trabalhador da limpeza urbana lá da cidade de São Miguel dos Campos. A Polícia Civil já começou a investigar esse acidente, já instaurou um inquérito e quem tem mais detalhes pra gente é a Mônica Hermírio. Vamos lá, Mônica, com você. É isso mesmo, Edson. A Polícia Civil já instaurou um inquérito pra investigar as causas desse acidente. Terminou vitimando um dos trabalhadores que estavam no trator. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira e o delegado João Marcelo Almeida falou sobre esse caso. Vamos ouvi-lo sobre o início dessas investigações. Na madrugada desta terça-feira, houve um acidente aqui na cidade de São Miguel dos Campos, no qual um trator da prefeitura teria perdido o controle na localidade conhecida como Ladeira do Cemitério e teria derrubado o muro de algumas casas. Neste acidente, o carona do trator veio a óbito, o motorista foi levado com ferimentos à UPA depois de caminhada ao HGE. Segundo informações iniciais, a perícia constatou que o trator estava em boas condições de uso, mas ainda vamos confirmar se houve falha mecânica ou não. E, segundo informações prestadas pela UPA, o motorista apresentava sinais de embriaguez. O inquérito de polícia foi instaurado. Dentro de um prazo de 30 dias, concluiremos para apurar as responsabilidades desse acidente. Está aí, portanto, segue as investigações, para que sejam apuradas as responsabilidades, para se ter certeza se realmente o condutor do trator tinha ingerido bebida alcoólica, quais foram as circunstâncias desse acidente. A gente já viu na matéria do Bruno Protássio a prefeitura de São Miguel dos Campos se manifestando em relação às vítimas desse acidente. Em nota, a prefeitura informou que a Secretaria de Assistência Social e de Infraestrutura está dando total apoio às famílias, às pessoas que foram atingidas por esse acidente. Como a gente já falou, aconteceu na madrugada dessa terça-feira. A assistência social está prestando apoio psicológico a essas famílias, dando assistência a essas vítimas. A prefeitura já disponibilizou também aluguel social para as famílias atingidas e uma equipe da infraestrutura já deu início à reconstrução, o serviço de reconstrução das casas que foram atingidas. Voltamos ao estúdio, Edson. Perfeito. Obrigado, Mônica, pelas suas informações. A polícia já investigando também, que as investigações possam apontar o que causou exatamente esse acidente que vitimou um dos trabalhadores. Eram dois que trabalhavam nesse trator que recolhe lixo e talvez seja até uma oportunidade da prefeitura rever o equipamento que é utilizado para coleta de lixo em uma cidade que já é grande, uma cidade grande como São Miguel dos Campos. A gente até pode entender, de repente, na zona rural, você utilizar um trator, mas dentro da cidade, nessa coleta diária, eu acho que é um ponto importante para a prefeitura lá de São Miguel refletir e, de repente, mudar, colocar um caminhão mesmo, como já acontece em outras cidades. Muito obrigado, Mônica Hermílio, pelas suas informações ao vivo. Mais uma vez, nossos sentimentos à família do Benedito, que infelizmente faleceu nesse acidente. Mônica Hermílio, por Então, vamos lá. Mônica Hermílio, pormarket comércio.